Música Aqui Senhor, estamos nós com muita gratidão Pra agradecer a Ti Senhor pela salvação Nós somos gratos por tudo que nos dá Nós somos gratos pela Tua santa paz Renova-nos, Jesus, com Teu bondoso amor Nós somos gratos pelas bênçãos do Senhor As orações, as petições, Tu ouves com amor Tu és Jesus, a nossa luz e salva-nos Nós somos gratos por tudo que nos dá Nós somos gratos pela Tua santa paz Renova-nos, Jesus, com Teu bondoso amor Nós somos gratos pelas bênçãos do Senhor Deus, somos gratos Deus, somos gratos Amém 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 Amém